99 lança categoria premium na cidade de São Paulo, nesse vídeo eu vou contar para vocês todos os detalhes dessa novidade que veio direto da fonte oficial da 99 então vamos entender todos os requisitos e também os carros que entrarão nessa categoria e para começar já sabe não esqueça de deixar o seu like no vídeo e claro se você não for inscrito já se inscreva agora mesmo e ative o sininho pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal beleza? então vamos lá, eu vou trazer aqui a informação direto da 99 que fala assim, vou colocar aqui o print para vocês no dia 24 de setembro a 99 lança a categoria 99 Electric Pro, não é só para carro elétrico, acompanha aí em bairros centrais da cidade de São Paulo, a categoria é a primeira no Brasil composta apenas por carros eletrificados que são o 100% elétrico e os híbridos premium, as corridas 99 Electric Pro realizadas por motoristas parceiros terão ganhos de 60% maior que as da 99 Pop para celebrar a 99 também dará a motoristas parceiros taxa máxima de 10% durante 6 primeiros meses além da taxa especial você também conta com desconto de carregamento no seu carro eletrificado preferência em corridas em bairros selecionados, economia de até 3 mil reais equivalente a um custo abaixo de 80% em comparação a veículos a combustão ganhos em média 60% maiores dirigindo pelo 99 Pop confira os bairros que contam com a categoria de veículos elétricos e híbridos da 99 é Santa Cecília, Perdiz, Sumaré, Pacaembu, Igenópolis, Serqueira César, Vila Madalena, Pinheiros, Alto de Pinheiros, Jardim, Jardim Paulista, Paraíso, Vila Mariana, Itaim, Itaim, Bibi, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia, Moema, Brooklyn, Indianápolis, Campo Belo, incluindo o aeroporto de Congonhas para integrar a categoria é necessário ter uma avaliação de no mínimo 4.85 e dirigir um veículo listado com o 99 Electric Pro eu vou deixar esse link no comentário fixado para você conferir se o seu carro entra ou não porque aqui fala que são os carros híbridos premium então eu acredito que aqueles carros menores não irão entrar mas de qualquer forma está aqui a lista para vocês e no final vou fazer um comentário sobre a minha opinião nessa questão aqui, beleza? por se tratar de uma categoria nova a lista com carros elétricos e híbridos que atendam os critérios da categoria premium então fala aqui, atenção, o 99 Electric Pro aparecerá no aplicativo da 99 estará disponível para testes a partir do dia 17 de setembro agora nesse mês podendo tocar de modo muito ocasional o lançamento oficial com as corridas para corridas é no dia 24 de setembro então dia 17 vai aparecer para teste mas o lançamento oficial é no dia 24 de setembro para quem ainda dirige um elétrico e ficou interessado acesse o site tal e confira a oportunidade que a 99 oferece vou deixar os links aí para vocês depois estarem olhando aí as informações aí e tirando suas dúvidas caso você tenha mais dúvidas, claro, deixa aí o seu comentário e também deixa a sua opinião, beleza? bom gente, então não são todos os carros elétricos que vão entrar nessa categoria e nem todos os carros híbridos esse carro aqui, por exemplo, o Ioniq da Hyundai, ele entra o Dolphin Plus e o Dolphin GS também entra o Dolphin Mini não entra outros carros menores elétricos da JAC, os pequenininhos aqueles carros hatches pequenos elétricos não vão entrar então dá uma olhada na lista para você tirar a dúvida, né? que é melhor o Corolla, o Corolla com certeza vai entrar o híbrido tanto o Corolla híbrido como o Corolla Cross o Prius também, alguns motoristas tem Prius também vai entrar então não são todos os carros então de fato, conforme eu anunciei no início do vídeo é uma categoria Premium e ele vai pagar 60, na média, tá gente? não é fixo, mas na média aí 60% acima do valor do 99 Pop o 99 Plus veio anunciado que seria 40% acima do Pop e essa nova categoria que envolve os híbridos e elétricos ela vem 60% acima do Pop então a gente entende que tem o Pop, tem o Plus e tem esse Electric Pro, né? é claro que, na minha opinião, poderia já ter a categoria Premium que seria um Black, né? que poderia entrar todos os carros independente da combustão ou não mas eu acredito também que tem jogo comercial aí também para a 99 estar fazendo a parceria com os carros elétricos e vem essa questão ecológica então eu acredito que a 99 está aproveitando a oportunidade para lançar uma categoria Premium mas, de todo jeito, eu acho que é positivo ter uma categoria acima não só porque eu tenho esse carro mas porque também faz muito tempo que a gente já vem pedindo para a 99 ter uma categoria Premium eu acho que isso ajuda quem investe em carro Premium para ter mais opção para que também não fique só um aplicativo tendo a categoria Black eu acho que é muito interessante ter já é um começo quem sabe mais para frente ela lance aí uma categoria onde englobe todos os carros que são carros Premium independente se é híbrido, se é elétrico ou se é a combustão eu acho que deveria ter sim mas, enfim, eu acho que é uma notícia boa principalmente para quem investiu, por exemplo muitos motoristas aí investiram no Corolla híbrido eu acho que já é um avanço, né? a gente tem que sempre olhar pelo lado positivo claro que a gente faz as críticas para ter melhorias e eu constantemente faço essas críticas essas solicitações de pedidos para trazer melhorias aí no aplicativo da 99 então é isso, a novidade é essa eu quero que você deixe aí a sua opinião o seu comentário é claro que quem tem os híbridos elétricos que vai entrar na categoria vão gostar porque vai ser mais uma opção e quanto mais opção eu acho que é melhor porque aí a gente não fica monopolizado só com o aplicativo eu acho que isso é muito bom quanto aumenta maior a concorrência eu acho que a tendência é melhorar é assim que funciona também no meio dos motoristas quanto mais se profissionalizar mais a categoria vai melhorar por quê? porque aí os aventureiros aqueles que realmente não dão importância para o trabalho esses aí não vai conseguir ficar e aí vai ficar só os profissionais só aqueles que sabem trabalhar aqueles que se dedicam aqueles que sabem trabalhar de fato eu acredito que aí melhora para todo mundo por quê? porque aí o aplicativo vai ter motoristas que vai realmente fazer um bom trabalho vai ter qualidade de serviço e também os passageiros vão ficar mais satisfeitos e também vai ter menos motoristas aventureiros eu acredito eu sou a favor sim da profissionalização para que a gente tenha um serviço de qualidade outra coisa é claro que também sou a favor de termos motoristas que fazem renda extra não sou nada contra muito pelo contrário eu acredito que o aplicativo deveria ser só renda extra que todo mundo deveria abrir a mente para fazer um trabalho no aplicativo bem feito para que seja apenas uma passagem para ele ir para o outro nível para ele ir para novas conquistas porque aqui gente aqui a gente é limitado trabalhando no aplicativo a gente é limitado por quê? porque a gente é um só a gente é um corpo físico a gente está dirigindo um carro está atendendo uma corrida por vez então isso você não tem como escalar ou seja é só você que tem aquele ganho limitado você pode ser o melhor motorista do mundo que tem o melhor posicionamento a melhor experiência ainda assim os seus ganhos são limitados a não ser que você abra a mente e comece a expandir as suas ideias e você começa a fazer mais negócios dentro do aplicativo aí você começa a multiplicar não é assunto para falar nesse vídeo mas é só uma ideia do que eu penso sobre essa categoria que está vindo sobre os nossos ganhos sobre você ser ter cada vez mais resultados certo? vou ficando por aqui não esquece de deixar o seu like e claro se você puder também compartilhe com seu amigo no seu grupo de whatsapp na sua rede social e se caso você não for inscrito já se inscreva agora mesmo desse ativado porque toda vez que eu postar um vídeo novo você será notificado em primeira mão mais uma vez muito obrigado a todos um ótimo descanso para você que está em casa um ótimo trabalho para você que está na sua jornada que você tenha muitas muitas bênçãos no seu dia e que você chegue em casa com segurança com saúde com alegria sempre claro com muita gratidão no seu coração tá bom gente? um grande abraço fiquem com Deus excelentes viagens a todos e até o próximo vídeo Obrigado.